Hello, mulher! Seja muito bem-vinda à nossa live Papo de Doutora, que é uma série de lives incríveis que funcionam para te preparar para o nosso evento gratuito Doutora da Massagem, que vai acontecer nesses dias aqui, olha só, que estão aparecendo aqui na sua tela. Então, já separa esses dias, reserva, porque são os dias mais importantes para a sua transformação, para a sua independência financeira. E nessas lives de preparação, elas estão te ajudando a se tornar uma profissional reconhecida e muito bem paga, ajudando as pessoas com massagem. Essas aulas estão acontecendo todas as noites, às 8 horas da noite, para ajudar você a chegar mais preparada para o nosso evento gratuito Doutora da Massagem. E hoje você vai aprender como a massagem terapêutica ajuda no alívio de dores físicas lá na coluna vertebral. Você sabia que a massagem terapêutica pode ser a chave para aliviar dores persistentes na coluna? E hoje você vai descobrir como as técnicas de massagem terapêutica podem proporcionar alívio significativo nas dores da coluna, oferecendo conforto e melhoria na qualidade de vida dos pacientes. Cientificamente comprovado. Repita aí comigo, cientificamente comprovado. Porque aqui eu quase pulo da cadeira quando eu estou conversando aqui com você sobre ciência. É muito lindo, né? Mas antes de partir para o conteúdo, eu quero lembrar você do nosso evento gratuito Doutora da Massagem. Que vai ser uma oportunidade única para você aprofundar os seus conhecimentos e suas habilidades na massoterapia. A maior e melhor terapia manual que existe no mundo, onde as suas mãos fazem massagem e aliviam dores. Então faz o seguinte, se você não está inscrita ainda no nosso evento, coloca aqui para mim, se você está vendo essa live aqui no Instagram, coloca aqui para mim nos comentários a palavra Doutora. Porque eu vou te mandar o link lá no seu direct. E aí você faz a sua inscrição gratuita, combinado? E se você está vendo aqui no YouTube, aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, ou fixado aqui nos comentários, tem um link. Clica no link e faz a sua inscrição gratuita também. Não se inscreva, não se esqueça de entrar no grupo de WhatsApp, porque somente no grupo eu consigo te mandar presentes, vou fazer sorteios também e também vou te mandar surpresas. E eu já mandei uma surpresa lá no teu e-mail, hein? Daqui a pouquinho eu conto mais sobre isso. E hoje a gente vai mergulhar no estudo científico que avaliou os efeitos positivos da massagem terapêutica na coluna vertebral. Incluindo na dor, na melhoria da postura e na redução de tensões musculares. E de acordo com neurocirurgião e especialista em coluna vertebral, 90% da população vai ter pelo menos um episódio de dor na coluna ou lombalgia no decorrer da vida. Que é isso, Ana Marta, o que é lombalgia, o que é dor na coluna? Abaixa sua cabeça aí agora, sério, olha lá para o teu pé. Vou fazer junto com você. Agora coloca a mão aqui, a polpa da sua mão, lá no ossinho que apareceu aí atrás, sabe? Do teu pescoço. Esse ossinho faz parte da coluna vertebral. E você tem vários ossinhos desse, um em cima do outro, que formam a coluna. Entre um ossinho e outro tem uma cartilagenzinha, tem um gelzinho entre um ossinho e outro para funcionar como amortecedor, para um osso não ficar roçando no outro. Mas o que acontece? Às vezes, essa cartilagem pode ficar menos espessa. Ela pode se degenerar e um osso começa a encostar no outro. Esse ossinho encosta no de baixo, que encosta no de baixo ou lá na lombar. Se é um ossinho da lombar e começa a lombar doer, essa pessoa tem uma lombalgia. E se essa dor está aqui na região aqui do pescoço, onde você colocou a mão aqui no ossinho, essa pessoa tem uma cervicalgia, porque está aqui na região da cervical. Olha só, as suas mãos podem aliviar lombalgia, cervicalgia. Por quê? Uma pessoa que tem dor, consequentemente, ela começa a tentar se proteger dessa dor. Quem protege um osso? É o nosso sistema muscular. Então, automaticamente, essa pessoa começa a se contrair. O músculo normal, ele é relaxadinho. Ele está de boa na lagoa. Agora, uma pessoa que está estressada, está com dor, está tentando se proteger, o músculo começa a ficar contraído. Você já sentiu dor nas costas depois que soube de uma notícia que não queria? Ficou nervosa, estressou, brigou com alguém? Você começa a ficar com a musculatura tensa. Pois é. Você já dormiu de mau jeito e ficou com uma dor no dia seguinte? É provavelmente porque a sua musculatura tensionou muito, contraiu muito, encurtou muito. Uma contração é o músculo ficando mais curto. Então, uma dor lá na coluna vertebral ocasiona uma contração muscular para proteger essa regiãozinha da dor. Para quem não recebeu uma massagem relaxante para evitar que esse músculo se contraia permanentemente, acabou ficando com dores crônicas musculares decorrentes da contração excessiva para proteger essa área da coluna vertebral que estava pedindo socorro. Eu vou te dar mais exemplos aí para cair a ficha. Quando você, sei lá, você está andando aí na rua, aí de repente você torce o tornozelo, cai num buraquinho aí ou tropeça, pronto, torceu o tornozelo. Se eu chegar em você, você está sentada na rua tentando entender, meu Deus, acho que o meu pé está doendo, está latejando, está começando a esquentar, eu vou lá, coloco a minha mão lá na sua dor. Você vai querer fazer o quê com a minha mão? Arrancar a minha mão dali. Você vai falar assim, não, ninguém chega aqui, sai daqui. Por quê? É o seu corpo, o seu subconsciente te protegendo da dor. E aí você vai começar a mancar. Você não vai conseguir colocar os pés e caminhar normalmente. Por quê? O seu corpo te protege da dor. Por isso que você manca. E aí seu corpo vai começar a mandar sinais de inflamação para reparar esse momento aí que não deu boa na vida. E isso acontece com o nosso corpo. Eu vou te contar uma outra coisa. Eu estou lembrando a minha prática clínica aqui para te contar que o nosso corpo se protege da dor. E para tudo, seja você vai andar devagarzinho com o carro, vai andar lá nas leis de trânsito, porque se você corre com o carro, você pode provocar dor em alguém, ou seja, machucar alguém, em você e na outra pessoa. É prudente a gente se proteger da dor. Cada vez que você pisca o seu olho, é porque você está se protegendo da dor. Fica aí com o olho arregalado para a gente ver. Ou às vezes entra um mosquitinho e você pisca na hora. Por quê? O reflexo da proteção contra a dor. Todo momento, todo momento, a gente está se protegendo de sentir dor. Mas eu vou te contar uma coisa que aconteceu durante a minha prática clínica. Eu, durante os meus atendimentos, eu comecei a receber muitas pacientes que vinham fazer esplante. Isso em 2018 eram os primeiros esplantes sendo feitos. Ou seja, a retirada da prótese de silicone que elas tinham. Hoje em dia tem mais, mas 2017, 2018 eram as primeiras pacientes que estavam ali retirando as suas próteses. Poucos médicos faziam ainda no Brasil. E essa minha paciente me mandou uma mensagem falando Ana Marta, preciso fazer uma sessão de pós-operatório. Porque eu fiz um esplante. E aí, durante esse momento, aconteceu uma complicação. Mas não vou falar aqui da complicação. Aconteceu uma complicação. E eu voltei para a mesa cirúrgica. E aí ela ficou sem sensibilidade lá na mama. E ela estava precisando fazer a reabilitação no pós-operatório. Quando ela chegou na minha sala de atendimento, ela chegou exatamente assim. Desse jeitinho. Com o ombro lá em cima e com o tórax aqui, abraçando a região da mama. E as mãos aqui. O que ela estava tentando se proteger? A mama. Ela chegou assim. A queixa dela era muita dor na cervical e uma hipersensibilidade junto com uma falta de sensibilidade, uma parestesia nas mamas. Nas duas mamas. E aí, Ana Marta, o que eu tenho para te falar? O que o corpo dela estava fazendo? Se protegendo de alguma coisa que pudesse acontecer aqui. Ela nem me cumprimentou. Ela andava assim e ela estava com muito medo. O que eu comecei a fazer com ela? Uma dessensibilização. Então, até no final das sessões, a gente jogou vôlei. Para vocês terem noção. Como eu tinha que descartar esse medo acessório que ela teve lá no subconsciente para proteger o corpo dela de receber alguma coisa perto da mama. Então, fiz as dez sessões. Foi tudo bem. Acho que fez até um pouquinho mais. E, além do pagamento financeiro, muita gratidão, na verdade. Imagina se ela não tivesse feito a reabilitação. No caso, eu sou fisioterapeuta, mas eu estou te contando esse caso aí. Nem era caso de massoterapia, era caso de fisioterapia mesmo. Mas, eu quero te contar aqui. Você vai colocar as mãos em pessoas que têm dores. E essas pessoas têm músculos contraídos. No caso, essa minha paciente eu ainda fiz massagem, né? Aqui na região cervical. Em toda a região torácica também. A região aqui do peitoral. Porque estava tudo muito contraído. E aí, vamos juntas? Vamos aliviar essa tensão muscular? Vamos deixar essa pessoa com mais qualidade de vida? Esse estudo comprovou isso. E a massagem terapêutica, ela é tida como uma terapia séria. Porque ela alivia dores físicas. Ontem, a gente conversou sobre dores emocionais, alívio de estresse e ansiedade, né? E aqui, eu estou relatando pra você o alívio de dores físicas, onde a gente consegue pegar na dor. Eu consigo pegar exatamente onde está a sua dor nas costas. Você fala assim, tá aqui, olha. Abaixa um pouquinho agora. Tá aí a minha dor. Não é assim? Isso é uma dor física. Você consegue me mostrar exatamente onde está essa dor. Física. Normalmente, a gente trata uma dor física com uma massagem chamada terapêutica. Eu ainda tenho alguns artifícios melhores, muito mais avançados e evoluídos. É um método perfeito pra gente achar e investigar os pontos de dor. Por isso, eu tenho uma técnica patenteada que se chama top terapêutica, que as minhas milhares de alunas fazem todos os dias pra aliviar dores físicas das pessoas. Sobretudo, tenho a massagem liberação miotope. Vou contar a história da minha mãe, Miss. A minha mãe, ela tem uma escoliose, que é um desvio da coluna. A coluna ficou em S. O que acontece com alguém que tem um desequilíbrio na coluna? A musculatura tenta compensar. Ela tenta dar uma contraídinha aqui. Ela tá estirada ali. Ela tem um ponto de tensão aqui. Ela tá tentando equilibrar esse corpo. Só que essa pessoa, por causa do desvio, começa a mancar. Porque ela fica com uma perna que é maiorzinha que a outra e não é a perna. É a coluna que tem um desvio. É o caso da minha mãe. É o clássico. E ela começa até ter uma hérnia de disco. Por causa desses anos todos pisando errado e compensando a coluna. O que ela precisa, meu Deus, de massagem? Só que a minha mãe, ela não consegue deitar de bruxos. Ela tem 60 e poucos anos, né, mami? Não consegue deitar de bruxos. E ela, muitas vezes, tem as crises andando. Andando. E aí, ela dá uma travada. Eu vou falar pra ela tirar roupa? Ela vai chegar na minha sala, eu vou falar, Dona Fátima, pode tirar roupa e deitar na maca e virar de bruxos? Não. Por isso, eu criei a técnica Liberação Miotope. Exatamente pensada no atendimento da minha mãe. E com isso, nossa técnica disseminou e está no mundo inteiro. Então, pra você que conhece alguém que tem dores lá na região das costas, dores físicas, que a pessoa fala, Meu Deus, é aqui a minha dor. Existe uma técnica que a gente consegue fazer com essa pessoa de roupa. A gente consegue fazer com essa pessoa sentada, apoiada em algum lugar pra ajudar essas pessoas. Conseguimos ajudar pessoas acamadas, as pessoas que estão lá na casa de repouso. E é maravilhoso a gente falar sobre isso, porque essas pessoas precisam das nossas mãos. E a Liberação Miotope, que não tem nada a ver com liberação miofacial, ela está aí pra nos ajudar. Ela é altamente eficaz pra tratar a musculatura. Ela aumenta a circulação. Ela vai fazer, além de tudo, uma drenagem linfática. Ela vai ajudar a combater a tensão muscular. E ela faz uma movimentação da fáscia, que é que recobre os músculos. Logo mais a gente vai conversar mais sobre isso. E também aumenta a produção de hormônios, como a ocitocina, endorfina, dopamina, ocitocina, a serotonina. E é um ótimo complemento no tratamento contra a fibromialgia. E há dores no corpo também, LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Tem dinite, dor de cabeça, insônia. E a massagem terapêutica, ela foi aplicada numa paciente com dores na coluna. E foi comparando os efeitos nessa pessoa antes e depois da técnica. E pelos resultados obtidos pela massagem, apresenta resultados muito positivos positivos no alívio da dor da coluna vertebral. E ainda proporciona uma melhora na qualidade de vida da paciente, que inclui melhoria do sono, melhoria da energia, da execução das suas tarefas diárias, melhora da mobilidade do local, que estava antes dolorido. Proporciona uma melhora no relacionamento da paciente com a sua família. Tudo isso, gente, comprovado cientificamente. Tudo isso aconteceu no corpo depois da massagem. E olha só o que o artigo científico fala. Olha que show! Massagem terapêutica no alívio de dores da coluna vertebral. Maravilhoso, né? Agora, eu gostaria muito do seu comprometimento aqui comigo. Se você está comprometida, coloca aqui pra mim nos comentários. Vou ser doutora da massagem. Porque isso me mostra que você quer ajudar as pessoas da maneira correta, com segurança, com procedência, sendo reconhecida, não só profissionalmente, mas também financeiramente. Porque uma doutora sabe o que faz. E é muito bem paga por isso. Por isso, comenta aqui agora. Vou ser doutora da massagem. Eu tenho certeza que se você declarou, vai acontecer, mulher. E olha, a gente vai falar sobre um tema muito maravilhoso, porque os cientistas estão comprovando cada vez mais as nossas mãos. E eu não te falei que é super... Gente, tem uma palavra... É uma troca, uma contribuição que a gente faz com o mundo, que é poder ajudar os idosos. E amanhã, eu vou abrir aqui pra vocês o nosso papo de doutora. O nosso próximo episódio, então, vai ser amanhã às 8 horas da noite. E eu vou revelar pra vocês o que os cientistas estão falando sobre a massagem em idosos. Você vai se surpreender com o que a ciência tem pra te dizer. É muito lindo. E se essa aula despertou seu interesse sobre a massagem, você vai amar o que eu estou preparando pra o nosso evento doutora da massagem. Eu vou te mostrar na prática como aliviar as suas dores, as dores dos seus pacientes com massagem mulher. Então, comenta aqui, ó, doutora, aqui no Instagram. Ou, se você está vendo aqui no YouTube, coloca no primeiro link da descrição ou no chat também, eu deixei o link. E pra você garantir a sua vaga no evento, é só você se inscrever agora mesmo, é gratuito. Ao se inscrever, falei que eu ia falar que tem um presente? Ao se inscrever, eu vou tirar uma aula tirada lá do meu curso Top Corpse e vou mandar lá no teu e-mail. Então, clica no link agora, se inscreva, porque nós vamos juntas, mulher, bora! Tá pronta, porque eu estou prontíssima. Gratidão, gratiluz, gratitude. Até amanhã às 8 horas.